Se você está sofrendo com muita mosca e inseto aí na sua casa, vem comigo que eu vou te mostrar como acabar com essas moscas que são muito indesejáveis. Para isso, vamos precisar de um recipiente, certo? Vamos colocar aqui um pouco de água, vamos colocar até metade. Depois de ter colocado água, vamos precisar do vinagre de álcool. O vinagre de álcool é excelente e ele vai ajudar bastante na nossa dica. Vou acrescentar uma quantidade de óleo mesmo, vou colocar um pouco e agora vamos precisar de detergente. Pode ser o da sua preferência, neutro, que você tiver na sua casa. Vamos colocar a quantidade também de óleo. Coloque também uma a duas colheres de açúcar, que eu estou usando, é cristal, mas você pode estar utilizando o que você tiver aí na sua casa. Misture muito bem e o que a gente está preparando? Uma armadilha, é isso mesmo, para as moscas, porque elas adoram alimentos, principalmente o açúcar. Isso vai atrair elas e conforme elas encostarem aqui, elas vão cair na nossa armadilha. Essa dica é super simples e fácil de fazer. Eu vim na internet e vim testar com vocês. Ó, misturei tudo muito bem. E agora o que você pode fazer? Completar com mais um pouco de água ou vinagre. E aí você também pode estar colocando um pouco de açúcar na borda. E agora a gente vai aguardar uns minutos. Agora é só deixar aqui ou em algum lugar que tem muita mosca e aguardar alguns minutos e a gente já volta para ver se alguma mosca caiu ou não. E olha só, a gente deixei aqui em cima. Tem uma mosca já pronta para cair, já caiu umas três moscas e uns mosquitos bem pequenininhos, aqueles de fruta. Que as moscas caíram, funciona mesmo. Você pode estar mudando o ângulo também. Já caiu mais algumas, aqui embaixo tem outras. E essa, gente, é uma dica muito boa e simples. Então faça aí na sua casa, se você está sofrendo com mosca, prepare essa misturinha, deixe até na borda. Porque conforme elas vêm pousando, elas vão molhar as patinhas e elas acabam caindo na armadilha. Eu gostei bastante, então faça aí na sua casa e me conta o que vocês acharam. Essa é a nossa dica de hoje, super simples e fácil de fazer. E muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Um beijão e fiquem com Deus.